Olá, vim fazer uma massagem na sua cabeça, eu ouvi falar que você está com dores aqui A testa, é isso mesmo, ok, então vou te ajudar aqui para o rio, então fica tranquilo, eu vou te ajudar, ok? Então vou te relaxar um pouco com a massagem na sua cabeça, então primeiro eu vou fazer a massagem aqui do lado Que é uma das minhas favoritas, não sei a sua, mas é das minhas favoritas Do outro lado Agora em cima, bem no cabelo E agora, por último, uma massagem aqui E agora, por último, uma massagem aqui do lado Prontinho E agora, por último, uma massagem aqui do lado Tchau Espero que você tenha relaxado pelo menos um pouco com a minha massagem Tchau